Agora os detalhes de uma pesquisa que resultou numa importante descoberta sobre a história da humanidade. Durante escavações em Israel, arqueólogos encontraram um pequeno objeto com uma inscrição. Ela confirma a existência de um personagem que o mundo só conhecia através da Bíblia. Uma descoberta pequena no tamanho. Apenas um centímetro de diâmetro e nove milímetros de espessura. Mas gigante no significado. É uma evidência de que a Bíblia tem seus fundamentos históricos, verais, verdadeiros. Este é o selo de Ezequias. Análises comprovaram que o objeto tem cerca de 2.700 anos. Ele foi encontrado durante escavações num sítio arqueológico de Jerusalém, em Israel. Os pesquisadores trabalham há mais de 30 anos nas ruínas de Ophel, bairro no sul da cidade. Muito já foi revelado. Ainda é possível ver aqui restos de casas, praças, locais para oração, além de restos de muralhas com milhares de anos. Esse é o local exato onde os arqueólogos encontraram o selo. Essa estrutura foi construída pelo rei Salomão mil anos antes de Cristo. E funcionava como um depósito real até a época de Ezequias. Aqui eram guardados água e vinho, que eram colocados nessas jarras ainda intactas. O selo real funcionava como um carimbo, que garantia ao rei a propriedade de bens de consumo tão preciosos naquela época. Também conhecido como bula, esse tipo de selo era usado para autenticar e lacrar documentos escritos em papiro ou pergaminho, que, quando prontos, eram enrolados e amarrados com pequenas cordas. Só então eles recebiam a impressão do anel oficial. Outros exemplares de selos do rei Ezequias já eram conhecidos, mas haviam surgido no mercado negro de antiguidades, sem que ninguém soubesse a procedência. O achado confirma a existência de um dos reis mais antigos e famosos da história. O selo traz a seguinte inscrição em hebraico antigo. Pertencente a Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Na época em que Ezequias viveu, parte do território onde hoje está Israel era dividido entre o reino de Judá, ao sul, e o reino de Israel, ao norte. No livro de Reis, a Bíblia conta que no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. A arqueóloga Eilat Mazar, da Universidade Hebraica de Jerusalém, foi a responsável pelas escavações. Ela explica que o fato do selo ter sido encontrado num sítio arqueológico garante a autenticidade e fortalece a tese de que o objeto é o mais próximo que podemos chegar de algo que esteve nas mãos do próprio rei. Eilat conta que quando viu pela primeira vez o selo, sentiu uma enorme responsabilidade e um privilégio, e que foi melhor até do que achar uma joia. Ela explica, se tivessem encontrado uma coroa ou outro objeto usado por um rei, nunca saberiam a quem de fato pertenciam, pois as joias não trazem nomes, já um selo é uma assinatura. Na própria Bíblia mesmo de reis que acabaram... Esta especialista em ciência da religião completa. Esta é mais uma comprovação arqueológica dos fatos narrados na Bíblia. Ele existindo e sendo ali a inscrição, o nome do rei Ezequias, inclusive com sua paternidade, na sua filiação, tudo isso é um registro histórico de que o rei Ezequias realmente existiu. É um grande significado para a história, é um grande significado para a teologia, é um grande significado para a arqueologia. O reinado de Ezequias durou 29 anos, entre os séculos 8 e 7 antes de Cristo. Ele ajudou a purificar o templo de Salomão, que havia sido profanado pelos antecessores. Ezequias reorganizou os cultos e mandou destruir os altares dedicados à adoração de ídolos. Para garantir mais segurança, Ezequias foi além. Expandiu a cidade além dos muros que a cercavam e criou um outro bairro, Ophel. Exatamente o local onde o selo foi encontrado pelos arqueólogos. Há décadas que o rei Ezequias é um personagem presente na história da família dessa pesquisadora. Foi o avô dela, o arqueólogo Benjamin Mazar, o responsável pela descoberta do bairro de Ophel, em 1986. Eilat lembra que além de um homem de fé, Ezequias era também um estrategista. Ela conta que ele foi habilidoso em usar a sua fé no Deus de Israel para reunificar as tribos da região, que naquela época lutavam contra o domínio dos assírios, povo de origem babilônica que controlava o cenário político da região. Foi Ezequias quem expulsou o povo assírio e declarou a independência de Judá. Um dos momentos mais marcantes na vida do rei Ezequias aconteceu aqui nessa caverna. E até bem pouco tempo atrás, era apenas uma história bíblica sem comprovação. Há quase 3 mil anos, Jerusalém, capital do reino de Judá, estava sob ataque dos assírios. Para garantir o abastecimento e proteger a cidade, o rei Ezequias mandou escavar esse túnel, que também servia como rota de fuga. Nós estamos na parte seca, mas daqui para frente são mais de 500 metros dentro da montanha, com água até o joelho. Esta é considerada uma das obras de engenharia mais impressionantes da antiguidade. O túnel foi escavado por dois grupos ao mesmo tempo, um de cada lado. As curvas do caminho foram feitas estrategicamente para criar pontos de encontro. O chão recebeu um pavimento que é visto até hoje. Ao final, numa das paredes, uma inscrição de quase 3 mil anos relata informações da escavação do túnel. Encontrar provas arqueológicas da existência dos reis de Judá como selo de Ezequias é uma missão que nunca se esgota. Os arqueólogos estão certos de que ainda há muito mais.